Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, você que não é inscrito, deixa aí sua inscrição Até o momento estamos com 158 inscritos, então bora deixar sua inscrição, bora ajudar o canal, fazer o canal crescer Bora ajudar de repente até semana que vem a gente bater 200 inscritos, beleza pessoal? Deixe seu joinha aí também, muito importante, deixe seu like, metinha de 15 likes aí para esse vídeo Deixe seus comentários, eu respondo todas as pessoas que comentam aqui nos vídeos, beleza? Vamos falar um pouquinho a respeito do interesse do Corinthians no goleiro Jean O Corinthians está interessado sim no goleiro Jean e eu venho trazendo mais detalhes dessa informação depois da vinheta Certo pessoal, bora falar um pouquinho desse interesse do Corinthians no goleiro Jean Vou expor minha opinião né galera, como sempre, minha opinião como torcedor e vou trazer detalhes, tá? O Jean, goleiro Jean não gente, meu Deus do céu, não é Jean! O goleiro Ivan pessoal, goleiro Ivan, goleiro Ivan da Ponte Preta Ó, eu já gravei um vídeo mano, gravei um vídeo de 12 minutos Aí quando eu fui lá para editar o vídeo eu tinha falado goleiro Jean, não é Jean velho, é Ivan Ivan, goleiro Ivan da Ponte Preta, o Corinthians tem um interesse nesse goleiro E eu vou falar um pouquinho a respeito desse interesse Quem trouxe essa notícia pessoal, quem trouxe essa informação foi o Jorge Nicola O Jorge Nicola trouxe essa informação aí para a gente E diversos jornalistas como o Carlos Sereto, o Marco Belo Esses jornalistas vieram confirmando esse interesse do Corinthians no goleiro Ivan, tá? O goleiro Ivan está há mais de 8 anos na Ponte Preta O goleiro Ivan está há mais de 8 anos na Ponte Preta Ele é agenciado pelo Fernando Garcia Inclusive esses jornalistas que eu disse para vocês aqui Carlos Sereto, Marco Belo, Jorge Nicola Entraram em contato com o Ivan, com o Ivan não Com o Fernando Garcia que é o agenciador do Ivan da Ponte Preta, né? E em nenhum momento o Fernando Garcia, ele negou 100%, tá? Ele disse que ele não gosta de criar expectativas na torcida Mas ele não negou Então pode ser que essa negociação esteja em andamento, tá? Vamos aguardar os próximos capítulos O Fernando Garcia, pessoal, ele tem livre trânsito aí no Corinthians Por ter diversos jogadores O Fernando Garcia, ele é dono da Elenco Esportes E o Fernando Garcia, ele é irmão Irmão do Paulo Garcia Esse mesmo, o Paulo Garcia que é dono da Calunga E o Paulo Garcia conselheiro do Corinthians, tá? Então é mais uma coisa que facilitaria aí A contratação do goleiro Ivan A questão do Fernando Garcia ser muito ativo dentro do clube, né? Com diversos jogadores dentro do clube E ter o irmão aí, Paulo Garcia Que é conselheiro do Timão, tá? Aqui pra mim, eu fui atrás, né? É óbvio, né? Não são... pode ser que não sejam informações 100% corretas Mas a Ponte Preta, ela diz publicamente que tem 100% do passe do Ivan Tem 100% do passe do Ivan Mas a Ponte Preta foi desmentida por esses jornalistas que eu acabei de citar Por quê? A Ponte Preta nos últimos anos se endividou muito, né? A Ponte Preta, ela tá na CLB já faz muito tempo E teve que recorrer a bastante empréstimos E qual que é a garantia que a Ponte Preta, ela dava aí pros bancos Pras pessoas que emprestavam dinheiro pra Ponte A garantia que a Ponte deu foi parte dos direitos econômicos do goleiro Ivan, tá? Então, essa informação que a Ponte Preta tem 100% do direito do Ivan É mentira, tá, pessoal? É mentira A Ponte Preta tem cerca de 10% a 15% dos direitos econômicos, tá? Do goleiro Ivan E... muito por conta disso Dessas dívidas aí que a Ponte Preta vem acumulando Contrato do goleiro Ivan É até abril de 2023 O goleiro Ivan tem 24 anos Com 1,94 de altura Tem uma boa estatura pra goleiro O goleiro Ivan, recentemente, né? Teve uma negociação com o São Paulo O São Paulo tinha interesse em trazer o goleiro Ivan Pro time do São Paulo Mas, por algum motivo, não foi concretizado essa negociação Corinthians também, nessa época Corinthians teve, sim, também o interesse no goleiro Ivan Já não é de hoje que o Corinthians tem o interesse nesse goleiro Pra ser bem sincero, pessoal Não vou mentir pra vocês Eu não acompanho muito a Série B, tá ligado? Mas, já ouvi falar bastante do goleiro Ivan Dizem que é um bom goleiro Eu fui lá, vi os lances dele É óbvio, né? Que quando montam os lances lá do jogador Sempre vai colocar os melhores momentos, né? Então, assim... É... Não Não é um goleiro espetacular Mas é um bom goleiro Por que que o Corinthians... Qual que é o motivo Que o Corinthians, ele alega De... Porque precisa de mais um goleiro Por que, pessoal? Corinthians, ele tá com o Cássio Cássio, Matheus Donelli E o Carlos Miguel Que foi adquirido agora, recentemente Nas categorias de base do Internacional E esse terceiro, daqui a pouquinho Eu vou deixar uma reclamação aí Pra diretoria corintiana, tá? É... Corinthians conta com esses três goleiros Sendo que o Cássio pode se contundir E deixar espaço, né? Pra algum goleiro, de repente Vai, o Cássio se contunde Se machuca num jogo importante de Libertadores O que que o Corinthians vai ter? É esse o pensamento aí Da diretoria corintiana Matheus Donelli tem 19 anos, né? Muito jovem, muito novo É... E não aspira, assim, tanta confiança Na diretoria De colocar o moleque Que vai num jogo decisivo, entendeu? Por mais que o Matheus Donelli Seja um dos principais goleiros Da categoria dele, sub-20 É... O Matheus Donelli hoje já é profissional, né? Mas ele tem 17, 19 anos Por mais que o Matheus Donelli Ele venha configurando aí bastante Na seleção brasileira de base Ele é o goleiro da seleção brasileira de base O Corinthians, ele não tem 100% de confiança Por conta da idade do Matheus Donelli Muito jovem, né? E o Carlos Miguel Até hoje ninguém viu jogar Ninguém sabe como que é esse jogador Então, assim, a minha reclamação Se o Corinthians sempre teve o interesse No goleiro Ivan da Ponte Preta O porquê O porquê Que foi atrás do Carlos Miguel Me fala Se tem interesse em trazer o goleiro Ivan Pra que que vai atrás do Carlos Miguel? Você gasta dinheiro com um jogador que você não utiliza Então, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, velho Pra que que busca um goleiro lá da base do Internacional Traz pro Corinthians Detalhe Tem diversas informações Muitas pessoas falam Que a saída de bola Que a saída de bola do Carlos Miguel É pior que a do Cássio Velho Pra ser pior que a do Cássio Precisa Precisa ter Fazer muita força, velho Precisa fazer muita força Enfim Falam que a saída Que ele é bastante limitado Em fundamentos Então pra que que traz, velho Um goleiro desse Pra que que traz um goleiro desse Vai deixar o cara É a mesma situação do lateral direito do João Pedro É rabo preso com o empresário? O Corinthians tá com o rabo preso com o empresário? É isso? Porque trouxe o lateral direito do João Pedro E até hoje eu não sei Por que que esse cara veio Porque esse cara não joga Esse cara não joga E é a mesma coisa do Carlos Miguel São jogadores por empresário? É isso? Contratou o Roger Guedes Tem que trazer o João Pedro e o Carlos Miguel Pra que que me traz o Carlos Miguel? Sendo que você não tem Não tem o interesse em utilizar No elenco principal Detalhe Vai atrás do Carlos Miguel O que que o Cifute tá fazendo? O que que o Cifute, o centro de inteligência do Corinthians O que que o Cifute tá fazendo? Se falam tanto que esse goleiro é limitado Em termos de fundamento Cadê o Cifute, velho? O Cifute autoriza trazer um cara Que é limitado de fundamento O Corinthians não pode Trazer jogadores que sejam limitados de fundamento O mínimo que é pra tá no Corinthians Uma equipe forte É ter fundamento, galera É ter fundamento Então assim Pra que que traz, velho? Pra que que traz? Enfim O Corinthians já não é de hoje Que tem interesse nesse goleiro Ivan Da Ponte Preta Pode se concretizar Por esses motivos Que eu venho trazendo aqui no vídeo E vamos ver se mais pra frente Essa negociação acontece Tá? É... De fato Pode acontecer Porque a diretoria corintiana Entende Né? Que tem que ter um goleiro aí Pra poder Um goleiro com mais experiência Pra poder Se caso O Cássio não puder Jogar em um jogo decisivo Esse goleiro estar Estar presente Então Beleza, né pessoal? Então é isso Trouxe aí o interesse Do Corinthians No goleiro Ivan Da Ponte Preta Velho Eu gravei um vídeo De 12 minutos Fui editar E tinha falado Jean Não é Jean É Ivan E muito possível Muito provavelmente Eu falei no começo Desse vídeo Goleiro Jean Não, não é Jean É Ivan Da Ponte Preta Pessoal Goleiro Ivan Da Ponte Preta Então se você tá aqui Até agora Deixe seu like Deixe a sua inscrição Netinho De 15 likes Pra esse vídeo Deixe a sua inscrição Estamos com 158 inscritos Até o momento Tá? Então deixe a sua inscrição É muito importante Pessoal Ajuda a nós A crescer o canal Deixe seu comentário Também É muito importante Eu respondo todos os comentários Beleza? Mais novidades aí Pessoal Eu venho trazendo pra vocês Firmeza é nóis Falou Vai Corinthians Tchau 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 Tchau